Nossa querida Daya Oliveira, nossa patrulheira que tá pela rua, você sabe né? Nossa patrulha tá na rua, tá pra ouvir você, tá pra trazer o que é relevante, o que impacta o seu dia. Daya Oliveira, que história é essa de uma briga entre casal? Enfim, conta pra gente, por favor. Pois é, Rude, mais uma briga de casal que termina em agressão. O caso aconteceu ali no Vila Carioca, ontem, no domingo, e o casal começou a discutir por ciúme, segundo consta no registro policial, relatos da vítima aos militares. Rude, o caso começou simples, a briga evoluiu, o parceiro teria pego o celular da parceira e jogado no chão. Não suficiente com a situação, não satisfeito, ele pegou uma vassoura e com o cabo começou a bater nas pernas da parceira. Ela teve, além de lesões nas pernas, lesões nas mãos, porque enquanto ele batia, ela tentava se defender, e ela ficou tanto com a mão esquerda e a direita, e os braços também muito machucados, muito lesionados, por essa tentativa de amenizar a situação. Diante do fato, ela fez o registro do boletim de ocorrência e disse aos policiais também que no momento da briga, da agressão, o filho dela presenciou e os dois filhos do parceiro também, que estavam na residência, presenciaram. Agora, outra briga, outra situação, na verdade, absurda, que envolve casal, e neste caso, é um ex-casal, um relacionamento de cinco meses, que terminou recentemente. A vítima relatou que estava em sua casa, dormindo, quando acordou, surpresa, com o ex-parceiro, que estava acariciando o seu corpo. E diante do susto e da ocorrência, do acontecido, ela fez um boletim de ocorrência por importunação sexual. Ela conta que assim que acordou, assustada, após ele ter invadido a sua residência e adentrado ali, entrado no seu quarto, ela pediu para que ele saísse e ele obedeceu. Então, neste caso, a situação não foi pior, mas é absurda. Ele pulou o muro e entrou na residência dela e teve aí essa liberdade, essa audácia de fazer o que fez. Rúdio, eu volto com você.